Música 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 Ih, tem esse fanfarrão aqui já Música 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 Sejam bem-vindos a Porto Alegre Agora 17h3 Música Música Mais, que show, veio Música Música Correria né, bastante correria, graças a Deus, trabalhar faz parte, esperando as malas aí, o equipamento tá vindo aí, um pouquinho frio né, Porto Alegre, mas tamo aí, se esquecer o equipamento, é aí que vai pagar, por quê? Porque é o que mais recebe, é o que mais puxa saco. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Certo né Padrinho, bora, bora que vamos, a gente vai agora pro Rio de Janeiro, pra viagem né cara, pra gente dar aquele descanso, semana foi bem corrida, mas tamo junto moleque. Fala aí Vitor. Eu queria dar uma manta no Fabinho, só isso que eu queria dizer. Trabalhar aqui no Vitor é um trabalho bem bacana, que é um artista bem fácil de trabalhar, e pra mim é uma honra né, poder trabalhar ao lado dos profissionais, que torna o trabalho mais fácil. E a gente tá aí graças a Deus trabalhando bastante, vamos embora, vamos com tudo e sempre buscando fazer o melhor e é isso aí. E aqui também eu faço como fotógrafo né mano, que são duas funções e uma praticamente né, também é muito bom, a galera é super de boa, mano, clicar o Vitor é muito bom, porque ele tem um astral imenso no palco e véi, é fácil. Vamos juntos rapaziada. Fala galera, chegamos aqui no meu Rio de Janeiro maravilhoso. Final de mais uma flor, daquele jeito que a gente gosta, agora eu vou voltar pra casa, com a nossa família vamos descansar, e é isso, mais uma semana. Semana que vem tem mais hein. Alô Bialim! Ô meu parceiro, tudo certo? Bialim, bora, 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 bora. Graças a Deus tudo na paz, missão cumprida. E vamos pra próxima Manaus, que lá outro estouro, outro sucesso, tá papai, só Jesus. Vamos lá, vamos lá.